Aqui nós temos um exemplar da imbuia, uma árvore que durante muito tempo foi explorada pelos seus recursos madeireiros na produção de móveis finos e duradouros. Por isso, atualmente ela encontra-se na lista das espécies em perigo do Ibama e da União Internacional para a Conservação da Natureza. O fato que contribuiu para que ela entrasse na lista das ameaçadas de extinção é o seu crescimento lento. Essa espécie que pode atingir até 20 metros, 25 metros de altura e alcançar um diâmetro do tronco por volta de um metro, um metro e meio, ela tem um crescimento muito lento e ocorre também, como outras espécies que a gente está tratando aqui hoje, de maneira muito expressada naturalmente no meio da mata. Ocorre uma aqui, outra ali, a abundância dela não é muito grande. Dado esse crescimento lento e abundância que não é significativa, a exploração desse recurso madeireiro também não é fácil de se fazer de maneira sustentável. Essa é mais uma espécie característica da Mata Atlântica. Todavia, tem distribuição mais frequente nos estados do sul, desde o Paraná até o Rio Grande do Sul. Ela ocorre no sub-bosque das florestas de Pinhais, ou seja, aquelas florestas homogêneas de Araucária, também conhecida como Pinheiro do Paraná, muito característico da região sul do Brasil. Portanto, ela é um elemento importantíssimo na estrutura e no funcionamento do ecossistema dessas matas de Pinhais, fornecendo alimento para uma diversidade enorme de animais que vão nos prestar os serviços ecossistêmicos de polinização e dispersão dos seus frutos. As flores da Embuia são pequenas e de tonalidade amarelada. Formam-se em florescências terminais durante os meses de outubro a novembro. Nesta imagem, a gente está vendo que já está se formando o primórdio das flores deste ano. A polinização é realizada por diversos insetos, também principalmente por abelhas. A frutificação se dá nos meses de janeiro a março. A semente da Embuia é uma amêndoa globosa e é dispersa por aves que se utilizam desses frutos como alimento. A semente da Embuia é uma amêndoa globosa e é uma amêndoa globosa. A semente da Embuia é uma amêndoa globosa e é uma amêndoa globosa.